Pra você... Olha, eu fiz um... Olha como eu fiz pequenininho, ó. Tá? Fiz um pequenininho pra que eu possa... Eu vou estar usando esse polegar. Na postura final não existe isso, tá? É assim. Só que é pra gente ter mais alavanca. O cinto também. Tô querendo buscar... Ó, quase que minha cabeça não entra. Cês viram o tanto que eu apertei? Onde tá meu cinto? Ele tá no braço, não no antebraço. Se a tua cabeça não for passar, cê tem que pôr no antebraço. Ó, aqui tá no antebraço. Tá óbvio isso, né? Aqui tá no braço. O que eu tô dramatizando é isso aqui, ó. Quando eu estendo, ó. Cês tão vendo, ó, que eu colo... Ó, a minha orelha lá ela colou no braço. Tá bom? E ó, meu polegar. Ó o polegar que eu tô usando. De alavanca. Porque primeiro eu quero que todo mundo treine a alavanca do braço. se quiser eu te empresto esse aqui também, tá bom? Então, cê vai tá aqui, ó. Vou me arrumando e a câmera, que ela tá aparecendo no meu braço. Leva ela, arrasta a cadeira pra trás. Agora, uma câmera, desce um pouquinho. Ainda mais. Bom, aí. Tá? Ó, gente, então. Qual é o movimento? Ó, o calcanhar de trás eu vou elevar. E com toda essa potência aqui, ó. Braço subindo, cubo subindo. Eu vou pedir só pra vocês fazerem esse movimento.